Ai que mocinha, você tá papando sozinha, tá? Você vai comer brócolis? Ah, essa eu quero ver. Peraí, tô, vai, põe na boca. É, que delícia. E o brócolis? Só nuggets, né, claro. Tá gostoso, meu amor. E o arrozinho? Pega o arroz. Você só vai comer a mistura? Como é mais fácil? É o garfo, filha. Tem que comer o arroz também, filha. Só o nuggets? Assim tá fácil, né? Fura? Isso! Olha, direitinho. Ah, meu Deus. E o arroz, amor? Ai, que coisa linda. Ó, tá a colher aqui também. Ai, meu Deus. Ah, mamãe morre de amor.